Sou tricolor, sou tricolor Com muita raça, muita fé e muito amor Sou tricolor, se eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Joga pra mostrar como é É bola no chão, é bola na rede, é bola no pé Tua torcida grita com empolgação CSE, tu és o nosso campeão Sou tricolor, sou tricolor Com muita raça, muita fé e muito amor Sou tricolor, se eu sou de coração CSE, tu és o nosso campeão Sou tricolor, sou tricolor Com muita raça, muita fé e muito amor CSE